Pessoal, após dias difíceis, o surfista Pedro Scooby deu a notícia sobre a filha recém-nascida e Luto chegou à casa do filho de Luciano Camargo e entristeceu a família. E eu te conto tudo, eu te peço que deixe o seu like e vamos à notícia. Então, pessoal, após enfrentar dias difíceis, com o nascimento da filha caçula, Pedro Scooby e a mãe da pequena Cíntia Dicker acabaram recebendo uma notícia que mais esperavam e compartilharam com os fãs. O surfista vem divulgando o desenvolvimento da pequena Aurora após nascer em um parto prematuro com 35 semanas de gestação. Ela estava internada no Hospital Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesta terça 10, os pais de Aurora fizeram uma publicação que emocionou os fãs. Já em casa, eles postaram a primeira foto da família após dias no hospital e escreveram Chegou o grande dia. Nossa princesa guerreira Aurora está em casa. Sem palavras para agradecer toda a equipe. O Alicorp, nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós. E completaram aos médicos, doutor Jofre Gilmar, que a operou. Flávia, nossa anestesista e fotógrafa, que deixou tudo mais leve na hora do parto. Vivi, nossa obstetra, que acompanhou tudo desde o começo. E toda a equipe da Perinatal Laranjeiras. Nossa gratidão eterna a vocês. Aos meus amigos e familiares que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível. E claro, todas as orações e boas energias enviadas nesses momentos por todos. Que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente. Bem-vinda, Aurora. Então é esta boa notícia, pessoal. A pequena Aurora, filha do surfista Pedro Scooby, já está em casa. E agora, pessoal, uma triste perda acabou abalando a família do cantor Luciano Camargo. Segundo o R7, o filho do sertanejo Natan estava esperando um filho com Isabela Camargo. Mas a influenciadora revelou nas redes sociais a triste notícia que eles perderam o bebê. Isabela, nas redes sociais, comentou. Muitas perguntas sobre isso. Para quem não acompanhou, nós perdemos o bebê. Mas Deus tem o tempo dele. Não cabe a mim questionar, mas entregar e confiar. Fica aí os nossos sentimentos a toda a família e amigos. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.